Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. A Universidade Tiradentes sediou o 4º Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde. O CIAFES, Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde, teve a sua 4ª edição, trazendo o tema Abordagens Multidisciplinares à Obesidade, a Epidemia do Século XXI. O evento reuniu os alunos, professores e profissionais da área da saúde, juntando os cursos de nutrição e educação física. A obesidade hoje no país, ela se alastra cada vez mais. Nos últimos 12 anos, houve um crescimento de 60% da nossa população acima do peso. Um evento que vem agregar valores, tanto aos acadêmicos como aos profissionais da área. Para a noite de abertura e primeira palestra do Congresso, o CIAFES trouxe o tema Dermatoglifia na Observação das Potencialidades para a Obesidade, ministrada por um especialista da área, Rudi Nodari Jr. A dermatoglifia é um método que estuda a impressão digital como uma marca de desenvolvimento fetal. É possível, a partir da análise dessas impressões, saber quais são as potencialidades que o indivíduo tem para a força, velocidade, resistência, por exemplo, ou ainda a potencialidade que essas pessoas têm de desenvolver certas doenças. Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade cresceu 60% em 10 anos no Brasil. Entre 2006 e 2016, o índice de brasileiros com a doença passou de 11,8% para 18,9%. Como consequência, diabetes e hipertensão também cresceram. Tanto os alunos quanto os profissionais presentes no CIAFES ressaltaram o perigo da obesidade e a importância de combater a doença. A obesidade hoje em dia, ela parou de ser um tema relacionado à estética e se tornou um tema relacionado à saúde. E nós, profissionais da educação física, estamos trabalhando bastante para que as pessoas tenham ciência de que emagrecer não é só por estética, mas que emagrecer também faz parte de manter a qualidade de vida. As pessoas estão cada vez se tornando obesas e é sempre bom para a gente, na área da nutrição, saber como lidar com isso. Um dos temas abordados no 4º Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde foi a obesidade. No segundo dia, uma mesa redonda trouxe informações sobre a abordagem multidisciplinar integrada em crianças com obesidade infantil. Este fenômeno da obesidade infantil e também da adultez. Então, se necessitam outros tipos de profissionais, como é o psicólogo, nutrição e o próprio maestro de educação física ou ativador físico para que, em conjunto, já seja entre várias pessoas, vários profissionais ou um profissional com os conhecimentos básicos de todas essas áreas, façam um abordagem multidisciplinário neste fenômeno. Tratar sobre obesidade não deve estar relacionado apenas à obesidade na vida adulta. Cada vez mais, a obesidade infantil também requer atenção. E para alcançar resultados positivos, o tratamento deve começar o quanto antes. Além da mesa redonda, uma conferência trouxe profissionais para abordar o tema obesidade infantil, do conceito à intervenção. Nós temos 5% dessas causas que elas devem-se a fatores internos, fatores genéticos. E 95% são fatores externos, decorrentes, por exemplo, da falta de atividade física, o sedentarismo, talvez a existência de obesidade na família, que daí nós temos toda uma situação de organização dentro da família. E ao contrário do que podem pensar algumas pessoas, a prática de exercícios físicos não só é permitida, como ela é indicada para todas as pessoas, inclusive crianças. O exercício físico é de extrema importância para a infância, a juventude, os adolescentes. E muitas pessoas não consideram isso um fato relevante para a prevenção e para o tratamento da obesidade. Hoje você encontra um número muito grande de adolescentes, de crianças, que eles têm baixos níveis de atividade física, ou seja, eles não praticam atividade física. Quando a gente começa a perceber as tarefas que a criança faz, cada vez mais ela realiza menos atividade física. E criamos então um balanço calórico positivo. Ela come muito e gasta menos. Uma criança fofinha não representa estar cheia de saúde, como se costuma dizer. Por isso, é necessário estar atento. O Unite Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.